Bom dia, amigos do Movimento Avança Brasil, Joaquim Gomes, direto de São Paulo. Eu sempre falo direto de Brasília, mas hoje estou em São Paulo e recebendo agora a Naomi Yamaguchi. Naomi Yamaguchi ficou, já era conhecida, ficou mais famosa ainda, digamos assim, depois de um processo que moveu contra o jornalista Marco Antônio Vila, depois de chamar os seguidores do pré-candidato Jair Bolsonaro de nazista, né Naomi? Pois é. Que grande ofensa foi essa, até porque você também é judia, não é isso? Sou judia. Então... Para mim doeu muito. Isso. E como é que está esse processo? Conta para a gente como é que está essa... Porque o Marco Antônio, na minha opinião, ele é um cara inteligente, mas ele, além de ter esse viés esquerdista, ele tenta confundir as pessoas, porque tem vídeos dele falando que não houve ditadura e tem vídeos dele pressionando Jair Bolsonaro falando da ditadura, entendeu? Para mim o cara que assim pensa fora da caixinha, demonstra incoerência como toda a esquerda, demonstra incoerência, eles pregam uma coisa, fazem outra, né? Não deve ser levada a sério. Para mim é um cara que deveria ser até banido do jornalismo brasileiro. Eu faço questão de não... Ele fala algumas coisas até bacaninhas, né? Eu faço questão até de não replicar. Eu não replico o vídeo deles, entendeu? Qualquer vídeo dele eu não replico. Como é que está esse processo em si? Olha, o processo em si foi colocado na justiça, né? Através do nosso amigo, o Júlio Casarim, que era do Revoltados Online. Que era uma página que foi retirada também do Facebook, tinha mais de 2 milhões de pessoas na época, né? E o Júlio Casarim e eu conheci há dois anos atrás, quando nós fizemos parte das eleições aqui, para municipais, pelo Partido Novo. E no Partido Novo nós já começamos a perceber que havia um problema de viés ideológico lá dentro também. Parece que... De novo não tem nada, né? De novo não tem nada. Na verdade, a minha interpretação do Partido Novo, infelizmente, é que ou falta um grande preparo político das pessoas que estão lá, ou então eles estão realmente com más intenções, né? Tipo, para desviar as pessoas achando que a gente está indo para a direita e, na verdade, levando a gente para a esquerda. Mais um cavalo de troca. Até porque... É um cavalo de troca. É, você falou aqui... Gente, não tem nada combinado. A gente vai conversando, vai aparecendo as pautas, as perguntas. O próprio Amoedo, que seria o candidato a presidente da República, não é isso? Isso, eu já falava em 2016 que ele ia se candidatar. Então, tem um print que foi feito naquela época do Queer Museu, ele defendendo aquela aberração daquela exposição para crianças e tudo, né? E isso demonstra que, tipo assim, de novo ele não tem nada. Ele continua fazendo parte da velha esquerda, né? A única coisa que eu acho que existe de diferença é que eles acham que o Muro de Berlim caiu e não existe a União Soviética. Só isso. Mas que a esquerda é, né? É, na verdade, eles tiraram totalmente do partido a pauta social cultural para não ter que falar sobre isso. Então, para eles, eles falaram que a solução para tudo é o viés econômico. Tem um filminho que ele fez recentemente sobre perguntas e respostas e quando perguntaram para ele sobre a ideologia nas escolas, aí ele falou, não, realmente é uma coisa muito importante, né? E qual que é a solução do Partido Novo para isso? A solução do Partido Novo é dar voucher para as pessoas, para as pessoas poderem decidir se elas querem deixar a criança nessa escola ou ir em outra. Quer dizer, não é mudar a cabeça da escola pública, né? Não é mudar a cabeça da escola, né? Quer dizer, quem quiser vai gastar o dinheiro do lugar. E na época, nós, como candidatos, pré-candidatos, na época a gente foi candidato, né? Eu fui candidata à vereadora pelo Partido Novo. Nós fizemos uma visita numa escola municipal, uma escola modelo aqui em São Paulo. A escola era absolutamente linda, assim, parecia uma escola privada realmente, maravilhosa, limpinha, toda bem coordenada. E era uma escola que, na parte pedagógica, ao invés de o professor de cada matéria vir para a aula, eles levavam um aluno para cada classe que já estava preparada para dar aquela matéria. E nós, quando chegamos na aula de história, na classe de história, tinha na porta desenhados quatro heróis da escola, lindamente desenhados. E quem eram os quatro heróis? Imagina. Imagina, então me dá uma ideia. Lenin, Stalin, Mao Tse Tung e Fidel Castro. Não, Marx, Che Guevara, Dirceu e Genuíno. Ah, eu vi essa faixa. Não, não era faixa, era pintado. Eles pintados, ilustrados na porta de classe de história da escola. E as pessoas dizem que não existe doutrinação nas escolas. E aí nós perguntamos, mas o que é isso, né? E o diretor que estava com a gente falou, não, mas a gente tem que dar referências históricas, são os nossos heróis. Como a gente estava como visitantes, não pudemos fazer nada. Mas denunciamos isso para o partido e o partido ficou caladinho. Falou que não era para a gente fazer absolutamente nada a respeito. Olha aí. E isso daí já me deixou muito, muito mal. Foi quando eu descobri o Bolsonaro, né? Que eu comecei a ver que realmente era o único que estava com uma nova pauta. E chegou... Desculpa te interromper, já que você entrou no assunto, tem esse... O Gleison Lisboa. Bolsonaro em Japão. Em Japão. É isso aí. Eu tenho uma foto minha lá no Japão, no Museu de Samurai, vestida de samurai. Um dia eu coloco. Que legal. Vai ser muito interessante. Que legal. Mas sim, você estava falando quando você descobriu o Bolsonaro e... Eu descobri o Bolsonaro exatamente porque o Partido Novo, naquela época, se colocou absolutamente contra o Bolsonaro. Isso me chamou a atenção. Eu fui pesquisar um pouquinho melhor e falei, gente, mas não faz sentido. Porque ele é o único que está fazendo uma pauta que a gente deveria estar adotando. É verdade. Mas eles se colocaram, assim como livres também, do PSL, que era aquele grupo de libertários, né? Que estavam no PSL, que resolveram que quando o Bolsonaro chegou eles tinham que sair. Eles foram para o Partido Novo agora, né? Foram absorvidos pelo Partido Novo. Então, o Partido Novo agora, ele se definiu realmente como um movimento libertário. Só um minuto em nome. O Ricardo está perguntando aqui. Qual é essa escola ideológica? Bem, eu não consigo me lembrar. Eu tenho o nome da escola. Ela fica no Jaçanã, perto do Pico do Jaraguá. Jaçanã não fica... Com esse endereço não fica difícil de saber qual é. E é uma escola... O nome de um homem é meio francês, um homem. Não consigo me lembrar do nome exatamente aqui. Outro dia eu falei com uma pessoa do Partido Novo, que nos acompanhou. Ele posso depois falar o nome. Mas o que eu queria dizer é que eu descobri o Bolsonaro e realmente comecei a olhar para a pauta dele. E a verdade é que, como mulher, a gente tem que fazer um esforço, né? Porque o Bolsonaro tem um jeito meio bruto de chegar. Então, nós como mulheres, e aí eu estou falando para todas as mulheres que estão nos ouvindo, todas nós passamos por um momento onde a gente tinha que ultrapassar a imagem dele para a gente conseguir enxergar o que realmente ele está falando. Então, eu acredito muito na força das pessoas que apoiam o Bolsonaro, porque todos fizemos de uma maneira muito consciente e com convicção. Até porque a mídia trabalha a cabeça das pessoas de um jeito, e, na verdade, quem chega perto dele vê que não é nada daquilo. Ele tem aquela formação militar, que é uma formação rígida, ele tem uma postura rígida. Mas uma coisa que eu acho mais importante, sei o que é, Naomi, é que o Bolsonaro não tem máscara. Não tem essa máscara criada por marqueteiros. As pessoas conhecem a verdade. Eu não estou querendo comparar ele com Jesus, mas Jesus disse, conheceias a verdade, a verdade vos libertará. Entendeu? Apesar de você ser judia, mas deve concordar com essa... Pois é, tem passado cristão, né? Ah, não. Eu conheço muito bem. Pois é. Então, é justamente isso, né? Existe esse certo entrávio, acha que ele é assim, intolerante, mas não é, não. Um cara que faz, diz assim... Esse dia engraçado que eu vi um meme, o pessoal fez um meme, né? Bolsonaro do um lado e uma feminista do outro, né? Falando assim, feminista, o que que você está fazendo pra acabar com o estrupo? Ah, estou mostrando os peitos e defendendo o estrupador. Bolsonaro, afinal, na outra fotografia, coloca a cabeça assim, né? Ai, meu Deus. Cara, as pessoas falam... Ah, não quero... A ignorância. Gente, ele quer que uma mulher tenha oportunidade de pelo menos se defender com uma arma. Quem não quiser, não compra. Mas... Exato! Ele, a lei, a lei, a lei, a lei mais, 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 ele defende o... Eu posso mostrar uma coisinha? Pode. Olha, gente, o que eu tenho aqui, está descarregado, infelizmente. Descarregou, agora que eu vi que está descarregado. Isso. Mas, isso daqui é um taser, né? Isso. E quando tiver a parte de armas, pode deixar que eu vou fazer o curso e vou lá. Com certeza. Porque eu acho que, assim... Tira... Sim. Desculpa. Eu tenho um passado, gente, que eu ainda não falei muito sobre isso, muita pouca gente sabe, mas eu sou a única brasileira ou brasileira que se defendeu sozinha numa causa no exterior. Eu fui... Explica pra gente. Pois é. Eu gosto dessas exclusivas por causa disso, gente. Eu morei em oito países, morei cinco anos na França, morei três anos na Inglaterra, foi um ano na Suíça, eu tenho família na Suíça, né? Na parte alemã, em Zurique. Minha irmã gêmea, às vezes, ela também é uma ativista política, às vezes ela fala aí e o pessoal acha que sou eu, né? Morei na Itália, na Grécia cinco meses, na Alemanha seis meses, morei no México e no Uruguai também dois meses. E falo todas essas línguas. Só não falo grega, eu leio. Dá pra me encontrar com as plaquinhas gregas, assim, o caminho de volta de casa, né? Mas quando eu tava na Inglaterra, eu vivi uma situação que eu fui trabalhar numa empresa e o meu chefe começou a me assediar. Na verdade, ele me assediava moralmente e eu acho que chegou um momento onde ele achava que a única maneira dele conseguir me dominar era me assediando sexualmente. E aí eu pedi ajuda pra empresa, a empresa ficou do lado do meu chefe e falaram, ah, o que que uma brasileirinha sozinha aqui pode fazer, né? E nisso eu acabei perdendo o meu emprego, porque eu fiz a denúncia do meu chefe, passei por todo um processo de cinco meses dentro da empresa e no final eles falaram que não precisavam nem mais de mim nem do meu chefe. Eu acho que agora ele foi reintegrado, pelo que eu vi ultimamente. Mas bem, o que aconteceu foi que eu fui mandada embora e aí eu entrei na justiça contra ele. E a empresa meio que encontrou o meu advogado, acho que de alguma maneira alguma coisa aconteceu, só sei que na hora H, quando estava no último dia pra fazer a denúncia no tribunal, o meu advogado falou que ele ia me ajudar a fazer a denúncia, mas que ele não ia me defender. Ué? Aí ele me deixou lá, né, no beco sem saída e falou, mas tem uma coisa aqui na Inglaterra, não sei se você sabe, você pode se defender sozinha. Aí eu falei, sabe de uma coisa, e isso é uma coisa que eu gostaria muito de falar pra todas vocês mulheres e para os homens também, sabe? Atenção, gente, vamos compartilhar esse vídeo, olha essa dica aí. Isso daqui é sabedoria de vida, né? Na verdade, quando a gente tem esses percalços na vida, eu acho que é Deus querendo nos dar uma oportunidade da gente ter um grande aprendizado. Que melhor aprendizado a gente pode ter quando a gente é atacado que aprender a se defender. Então, para mim, foi uma bênção que eu tive que aprender a me defender sozinha. E chegar lá no tribunal, e olha, não foi fácil, porque foram seis dias no tribunal inteiros. Não é como aqui no Brasil, que é meia hora, sabe, com o juiz. Lá foram seis dias de manhã e de tarde. Foram sessões de quatro, cinco horas por dia, né? E eu fui contra o meu chefe por assédio sexual e fui contra a empresa por discriminação sexual. Porque eu achei que eles me trataram diferentemente do meu chefe em toda a investigação deles, né? De uma maneira que... E o que eles falavam no final era que, assim, como eu e meu chefe, nós tínhamos uma amizade prévia, tudo que ele fez comigo era bem-vindo da minha parte, né? Aí, no final, eu perguntei, assim, para o juiz. Eu perguntei para o chefe da empresa, né? No interrogatório, porque eu tive que interrogar, que nem num filme americano, fazer aqueles interrogatórios, fazer um juramento na Bíblia, sabe? E fazer... E tudo isso falando inglês, né? Tudo isso falando inglês. E aí eu perguntei assim, escuta, diz uma coisa, se eu fosse um homem e meu chefe tivesse me chamado para jantares, para coisas fora, isso, aquilo, né? Sempre falando que era uma coisa de negócios. E ele, no começo, foi super impecável. Nunca, nesses momentos, ele fez nada comigo. Foi dentro do escritório mesmo. E aí eu perguntei, se eu fosse homem, e digamos que meu chefe era homossexual, né? Ele se apaixonasse por mim, isso, aquilo. Era também a responsabilidade da minha parte? Não, imagina que coisa. Ah, então é só porque eu sou mulher. Aí eu peguei o homem, assim, de jeito, de jeito, né? Ganhei a minha causa. Mas quando eu fui para o tribunal, eu me lembro muito bem que me veio, assim, uma oração com Deus, onde que eu falei, assim, Senhor, eu entendi que o que o Senhor quer é que eu aprenda a me defender. E que não importa se eu for ganhar ou perder. O importante é que eu seja verdadeira comigo mesma e que eu consiga aprender, se eu errei, que eu também tenho essa lição. Para um dia eu conseguir, sabe, ser uma pessoa melhor. Que legal. E no final, eu aprendi o grande valor da gente saber se defender. E o brasileiro, por algum motivo que eu não consigo entender, é que quando você é uma pessoa forte, inteligente, você tem pena de atacar o outro para defender uma ideia, porque você tem pena que ele vai ficar envergonhado, você tem pena que a pessoa seja mais fraca, você tem pena que a pessoa... de ganhar, né? Porque a gente coloca, assim, ou você é opressor ou você é vítima. Cadê o papel do herói? Nós perdemos o papel do herói no Brasil. Então, só para dizer que eu acho que o que o Bolsonaro faz é trazer de novo esse papel do herói. E olha só quanto o brasileiro o confunde com o opressor. Até porque a gente já vem sendo doutrinado dentro das universidades, das escolas, né? A própria religião, aquela religião judaico-cristã que diz assim, é a sociedade patriarcal, né? Não, não, não. A sociedade patriarcal mesmo. Por isso que cria esse bloqueio, né? De oprimido, opressor. É, e então, assim, esse processo que a gente está passando aqui no Brasil, em conjunto com a escolha do Bolsonaro para nosso presidente, não é só ele, também todas as outras pessoas que vêm junto, né? Eu espero estar lá junto com ele no Congresso. Ah, você vai ser candidata? Vou! Ai, que legal. Gente, mais uma opção, mais uma pré-candidata, não é propaganda assim, mais uma opção. Pré-candidata. É por aqui por São Paulo mesmo? Por aqui por São Paulo. Aí, gente, o príncipe Luiz Felipe, tá? Eu perguntei para a Tatiana, ela falou que não é o tempo dela, tá? Mas, com certeza, a renovação que o Brasil precisa pode estar aqui também. Naome está se colocando à disposição e eu estico com sinceridade. Eu espero ver você em Brasília. Gente, eu estou só entrevistando essas pessoas que são conhecidas, pessoas que particularmente eu gosto. Quando eu quero oprimir o Petralha, eu vou lá e dou aquela cutucada, né? Mas eu estou tendo, eu estou me sentindo assim no céu dos reaças, entendeu? Essas pessoas aqui. E foi um prazer te encontrar aqui e saber que você vai se colocar, se colocou à disposição até para ajudar. Porque o Bolsonaro, a gente costuma dizer, ele não vai fazer nada sozinho, né, Norma? Nada. Nada. Ele não vai fazer. Ele tem um grande poder, ele tem o papel executivo, ele tem a caneta, ele pode, numa canetada, ajudar muita coisa. Mas o Congresso, e essa história de que, ah, mas o Congresso não está com ele, gente, esse é o Congresso passado. Agora a gente pode renovar 100% do Congresso se a gente quiser. Então pode ser, e eu acredito que ele vai ter uma grande bancada lá dentro. O Brasil tem que mudar, tem que mudar. Proposta. Tua proposta principal, a gente vai encerrar aqui daqui a pouco, porque a gente tem que voltar para lá, é para trazer de melhoria. O que você, na sua concepção, como pré-candidata, vai trazer para São Paulo de melhor? Esse é o seu estado. Além de ajudar o deputado pré-candidato Bolsonaro. Olha, gente, como eu falei, eu morei em muitos países, a minha formação não é sociologia, a minha formação é administração de empresas aqui na Getúlio Vargas, no Brasil, e tenho uma pós-graduação em estratégia, em estratégia empresarial, mas fiz muita estratégia de guerra. Fui jogadora profissional de pôquer, então eu sei lutar, eu sei batalhar, eu sei colocar no julgamento uma das coisas que eu fiz, eu colocava a pessoa assim, eu não tinha pena de tirar a última ficha dela, entende? A gente sabe que, assim, quando você está jogando pôquer, você não pode deixar uma ficha com o adversário, porque quando você vê, ele volta mais forte de comer. Então, eu acho que eu tenho, assim, muito a trazer no campo de batalha como uma verdadeira guerreira que está com as armas em punho e que sabe utilizar essas armas, mas o que eu fiz nos últimos oito anos aqui no Brasil, eu sou uma consultora intercultural, eu falo de culturas nacionais, então eu explico o Brasil para o estrangeiro que vem trabalhar aqui, como que ele consegue alcançar credibilidade, colaboração e liderança numa nova cultura e treino também brasileiros para irem para fora em várias culturas, né, que eu faço. E ontem, por exemplo, eu dei uma aula sobre Luxemburgo, essa semana eu vou dar uma aula sobre fazer negócio nos Estados Unidos, né, depois eu vou dar uma aula de histórias sobre a Malásia. Então, o que eu quero ver e que eu acho que acontece aqui no Brasil é que a gente tem uma guerra cultural e nós vamos precisar de armas para mudar a cultura do Brasil. Nas escolas, por exemplo, a gente não, a gente precisa dar matéria, isso é muito importante, mas principalmente não é ideologia que a gente precisa dar, o que está faltando para as nossas crianças é habilidade, competência para elas alcançarem os sonhos delas. E isso o japonês sabe muito bem, gente. Exatamente, o japonês aprende persistência, ele aprende disciplina, né, e disciplina. Cara, aquele negócio de você, as crianças limparem, Valores. Aquele exemplo que os japoneses deixaram aqui na Copa do Mundo de pegar um saquinho de dentro da bolsa, gente, isso é maravilhoso demais. eles aprendem, sabe, o cuidado com a comunidade, eles aprendem, por exemplo, uma coisa muito simples, como que eles começaram tudo, eles começaram pela Copa. dá licença aqui, você encontrou um fã, o que ele está falando aqui? Nilceu Schneider, apaixonado aqui pela nossa amiga. Kauai, ele está me chamando de bonita, obrigada. Então, voltando a falar aqui, obrigado aí, Nilceu. Obrigada, eu consigo ler em dois alfabetos japoneses, não consigo kanji, só o katagana e hiragana, mas também eu leio em hebraico e também eu leio um pouco em grego, assim. Então, mas concluindo. o que eu acho que a gente precisa mudar a cultura do Brasil, trazer essas novas ideias, esses novos valores para que a gente ensine as crianças competências, que é disciplina, que é saber copiar, que é saber inovar, que é mais do que criatividade, que é saber alcançar um projeto, planejar, e também eu tenho toda essa parte da segurança, que eu acho extremamente importante, então o meu negócio vai ser principalmente educação e segurança e ajudar também a gente mudar o nosso sistema jurídico, que eu acho que está muito, está destroçando o Brasil, então vamos ter que trazer várias, várias ideias para o jurídico poder se melhorar, para a gente ter uma sociedade mais justa, ensinar então o brasileiro a se defender, as mulheres também a se defender e não se vitimizarem mais, sabe, porque esse negócio de a gente precisa de ver as coisas para as culturas, as minorias, mas a gente não está ajudando ninguém, roubando delas a oportunidade de conquistar. Viu gente, a mulher não precisa ser feminista para lutar aqui, olha o exemplo que a Naomi está ajudando. Naomi, mais alguma coisa que você queria acrescentar? Olha, eu agradeço demais estar falando com vocês, né, eu preciso de público para ouvir as minhas ideias porque eu gosto de pensar que assim, o meu sonho é realmente ajudar a mudar um pouco a cultura do Brasil. É isso aí. Naomi, muito obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigado, Jacqui. Eu te espero e te ver em Brasília, tá? Oh, delícia. Deus te abençoe. Gente, e a gente continua aqui conversando com essas pessoas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Curta e compartilhe esse vídeo, tá? Tem gente aqui, o Renato César. Oh, Renato, cadê você, meu amigo? Eu sou entrado aqui mandando um abraço para você, o nosso amigo aqui da página Amor pelo Brasil, seu fã aqui, Renato César, tá? Então, gente, é isso aí, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistados. Um grande abraço. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, 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 Tchau,